Música Começa agora o programa Segunda Musical, a música bem perto de você, aqui na TV Assembleia. Hoje teremos o recital da Universidade Federal de São João del Rey, com a participação do duo Vanucci Vicens, formado pela cantora Renata Vanucci e pelo violonista Guilherme Vicens. E o Anima Vox Duo, formado pela soprano Carol Iotti e pelo flautista Tadeu Coelho. Renata Vanucci é cantora, pesquisadora com bacharelado e mestrado em canto pela UFMG. Guilherme Vicens é doutor em performance musical, violão e etnomusicologia pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Música 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 Por que nos precios se vende? Por que nos precios se vende? Por que perdió su valor? Por que perdió su valor? Música Música Amém. 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 Carol Iotti é mestre e doutora em música pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos e atualmente é professora e diretora associada da Universidade da Carolina do Norte. Tadeu Coelho é professor de flauta na Escola de Artes da Universidade da Carolina do Norte e tem doutorado pela Manhattan School of Music, ambas nos Estados Unidos. O Anima Vox Duo interpreta obras de Vogon Williams, compositor nascido na Inglaterra em 1872. A música de Williams tem raízes na tradição inglesa e é uma expressão do temperamento, do caráter e do folclore anglo-saxão. O compositor escreveu óperas, bailados, trilhas sonoras para filmes e diversas obras corais, religiosas e profanas. Música 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 e a merry scene, quando Mary, Susan, Emily, e com seus lindos, de jovens, der jovens de jovens, saiba-vá-vá-vá-vá-vá. Quando a pintada de jovens lindos a ver a shade onde a table com cherries e a nutsas spread, come, live, e be merry, e join with me e sing a coroa, e a coroa, ha, ha, he. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. . . . . . . Hear the voice of the bard, who present past and future scenes with ears have heard the holy word, who walked among the eaten trees. . 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 Pity, peace, and love All pray in their distress And to these virtues of delight Return their thankfulness For mercy, pity, peace, and love Is God the Father dear And mercy, pity, peace, and love Is man, is child, and care For mercy has a human heart Pity, a human face And love, a human form divine And peace, a human dress Then everyone in every clime At praise in their distress Praise the human form divine Love, mercy, pity, peace And all must love a human form In heathen, terror, or Jew Where mercy, man, and be it's well Where God is dwelling to Evil blinds to himself a joy But the way will life destroy But he will chase his joy And the way as it flies Is it all it is so nice Your book now belongs Because it's filled with fire But the look of so facet Shall reveal our love desire Soft deceit and idleness Is it all the goodest sweetest joy A gente fica por aqui Participe das gravações do Segunda Musical Toda segunda-feira às oito horas da noite No Teatro da Assembleia Envie sugestões para o nosso e-mail Segunda.musical.lmg.gov.br O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas Obrigada pela audiência Semana que vem tem mais O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas